Fala galera, aqui é o Gabriel, estou trazendo mais um vídeo de easter egg do jogo de pilote que é cheio de easter eggs e referências Estou trazendo um vídeo aqui para mostrar as referências de Star Wars Que caso você não tenha entendido aqui agora, é a cena que o Jabba the Hutt petrifica ou congela, não sei O Han Solo em carbono, é carbono, eu acho que é carbono E ele fica com essa cara de fora, sabe, ele fica com a boca aberta, com as mãos assim para fora também E com o olho fechado mais ou menos E é a mesma coisa que está aqui no jogo E tem outras referências de Star Wars aqui também, que eu já mostrei em outro vídeo E é isso mesmo, só vim mostrar isso aqui mesmo, que eu acabei de encontrar e é massa pra caramba Vou colocar a sete peraí, deixa eu dar uma jogada aqui É, mas é só isso mesmo que eu queria mostrar Porque outra referência aqui, não encontrei mais nenhuma referência de Star Wars aqui no jogo Além daquelas, opa, foi uma missão, opa 15 mil moedas Tá bom, então, mas era só isso mesmo que eu tinha que trazer aqui pra vocês Fiquem com Deus Até um outro dia E falou E aí E aí E aí E aí E aí